Alô, alô, pois é, e é com o Rafael Andriato que a gente começa hoje. Sabe aquele ditado, enquanto descansa, carrega pedra? É mais ou menos o que está fazendo o ciclista paranaense, que é destaque lá na Itália. Férias forçadas. De folga das provas de ciclismo na Itália, Rafael Andriato não deixa o treinamento de lado. Depois de 31 provas, aproximadamente 15 mil quilômetros sem ter treinamentos e competições, a perca de massa muscular é inevitável. Em Maringá, ele se dedica para aumentar a força nos braços e nas pernas. Músculos moldados, com a ajuda da tecnologia. O equipamento criado pela NASA para os astronautas substitui os aparelhos da academia. Aqui com uma sessão de meia hora, no caso você já teria um trabalho que corresponderia a uma hora e meia na academia. Aos 20 anos, o Rafael é a promessa do ciclismo brasileiro. Ainda na categoria sub-23, ele já compete contra ciclistas da elite na Itália. E o melhor, chegando na frente. Em três meses, foram 31 provas. Nos braços estão as marcas da última vitória. Ao cruzar a linha de chegada, a emoção foi tão grande que ele caiu. Foi uma forma diferente de comemoração. Foi meio que deslizando de peito no chão a 70 quilômetros por hora. Agora, Rafael se prepara para o Mundial da Categoria. Será disputado em setembro. Antes disso, vai estar na torcida pelo paranaense Luciano Pagliarini e pelo catarinense Murilo Fischer, que vão representar o Brasil no ciclismo, nas Olimpíadas em Pequim. Hoje, torcedor, mas quem sabe daqui a quatro anos não vai ser eu competindo lá nas Olimpíadas. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL